dois temas hoje pretendemos ver primeiro o das obras de misericórdia e depois, que é o capítulo quarto da parte quinta do catecismo e depois o capítulo quinto que vesta sobre dos pecados e das suas espécies principais esse será mais desenvolvido, espero não se extermina hoje então, pergunta de número 937 quais são as boas obras que se nos pedirá contra particular no dia do juízo resposta as boas obras são as obras de misericórdia está lá no evangelho no dia do juízo se pedirá conta a nós dessas obras que se entende por obra de misericórdia a definição é aquela com que se socorre o nosso próximo nas suas necessidades corporais ou espirituais corporais ou espirituais importante isso porque hoje se reduziu a obra de misericórdia a filantropia em particular o dom material a ajuda material o serviço social e isso passou para a mão em grande parte a mão do Estado que cobra impostos do cidadão e pretende socorrer a essas necessidades no sentido de erradicar a pobreza e a gente vê no que dá isso em geral mas mesmo que realmente se efetive alguma coisa alguma coisa se faz não se pode negar mas perde-se o caráter de fazer a coisa por Deus os homens se resolvem entre eles mesmos e com isso se perde esse 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 aspecto de de um serviço que é primeiro antes de tudo para Deus se socorre o próximo por causa de Deus quais são as obras de misericórdia a numeração essa diferença as sete corporais e as sete espirituais conforme a necessidade que elas que elas socorrem então você tem as corporais são dar de comer a quem tem fome dar de beber a quem tem sede vestir os nus dar pousada aos peregrinos assistir aos enfermos visitar os presos enterrar os mortos sete obras corporais e as espirituais são dar bom conselho obra de misericórdia ensinar os ignorantes corrigir os que erram corrigir a correção é uma obra de misericórdia consolar os aflitos perdoar as injúrias sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo rogar a Deus por vivos e defuntos essas são as obras de misericórdia de misericórdia espiritual em particular a gente pode claro que aqui você tem uma enumeração que a gente pode resumir essas três primeiras por exemplo corporais ou mesmo a quarta poderia ser resumida a esmola da de comer quem tem fome da de beber quem tem sede da de beber quem tem sede da de beber e vestir os luzes é a esmola de modo geral a esmola é é uma obrigação sim não para todo que pede mas uma certa quantia deve ser dada em esmola embora a estimativa varia santo afonso de ligório dizia que dois por cento do rendimento devia ser dado em esmola dois por cento do rendimento mas hoje hoje está um pouco difícil tomar um certo cuidado porque o sem o o o o o serviço social os impostos etc muita coisa eles pegam da gente e fica difícil naquela época de santo afonso quando ele fez essa estimativa na teologia moral dele santo afonso é considerado o melhor teólogo moral assim como santo mais de aquino para teologia dogmática etc para teologia moral uma grande referência é santo afonso de ligório se baseou em grande parte de santo afonso porque a igreja chegou a declarar que quem seguir santo afonso em teologia moral está seguro porque teologia moral não é teologia dogmática ela é mais não é matemática tem coisas que você fica na probabilidade então você tem que se enfiar em critérios pessoas que tem critério então se diz que santo afonso é um critério seguro para você seguir mas é claro que você tem que levar algumas coisas em consideração o tempo você veja que existe coisas relativas não é relativismo não é modernismo é simplesmente você considerar a situação então na situação de santo afonso havia muito menos impostos para dar exemplo do brasil por exemplo na época do império que o pessoal se queixava tinha 14 impostos hoje tem 90 na época do império império autoritário o povo não escolhia quem governava havia só 14 impostos hoje na época em que um povo manda democracia quero ver se o povo quer 90 impostos mas é assim são 90 impostos e a gente sabe como é gasto enfim está aí os escândalos enfim então o contexto a situação é diferente hoje nós somos muito mais premidos então eu não digo que seja necessário 2% está entendendo pode ser se você quiser dar 2% das suas posses mas Santo Afonso dizia 2% porque os pobres na época eram socorridos com esmolas esmolas ponto final e então se estimulava o povo a dar esmolas hoje a coisa chegou a tal ponto que os pobres em grande parte boa parte infelizmente viraram sanguessugas do poder público ganhando isso ganhando aquilo e você nem sabe para que eles vão querer vão usar esmola para isso para aquilo é um negócio meio complicado enfim mas se você sabe que uma pessoa está necessitada você deve ajudar o princípio é esse se há necessidade você ajuda inclusive se você tem uma dúvida é melhor dar do que não dar de um modo geral a não ser que a dúvida seja muito forte no sentido de uma malandragem não é uma fórmula matemática mas se você descobre uma pessoa que realmente precisa você deve procurar ajudar então a esmola é um dever o princípio é esse é um dever do cristão que tenha posses o de ajudar com suas posses àquele que precisa porque não só tem uma função uma utilidade para o que recebe uma utilidade para ele e pelo menos antigamente havia uma utilidade social para manter a paz todo mundo sabe que o fato de você dar uma esmola com o pobre cria um certo vínculo mesmo que aquele pobre seja um marginal ele vai evitar fazer alguma coisa com você não o fulano nem ajudou só se for muito miserável mesmo que ele não preste ele não vai fazer uma coisa uma perversidade com o sujeito que já ajudou ele vai pensar dez vezes estão entendendo é mais difícil então numa sociedade em que muitas pessoas dão esmola aos pobres os pobres mesmo porque os pobres muitas vezes não são esses anjinhos estão lá a mercer de vícios etc muitas vezes são marginais infelizmente é uma realidade mas se a esmola evita a revolta ah, isso para o marxista ele não aguenta ouvir mas é uma verdade você traz a paz social com a esmola e apaga a multidão de pecados não, eu estou dizendo isso o efeito pessoal para a pessoa o efeito pessoal apaga a multidão de pecados etc eu estou me referindo ao efeito para a sociedade traz paz para a sociedade a esmola e com relação às obras de misericórdia espirituais em particular poderíamos falar da essas hoje são muito importantes já que a miséria material de um modo geral diminuiu você tem muita miséria espiritual gente perdida por aí isso aí que você tem logo é mais necessário essa obra de misericórdia espiritual e muita gente se sai dessa obrigação porque sei lá ele ganha bem dá o dinheiro ali solta um dinheirinho lá pronto estou kit entende se ele ganha bem sei lá ele ganha 15 mil reais são boa renda então ele chega sei lá até uns 500 reais do dinheiro dele e dá desmola acabou estou livre mas não se mete com aquela gente de ajudar isso aqui ele não quer se meter ele quer ficar um deles estou tranquilo com Deus dou 500 reais do meu salário para o final e não se preocupa com mais nada não as obras de misericórdia espirituais são até mais importantes você ensinar o ignorante a verdade a verdade católica é muito mais importante do que dar uma esmola para ele você poder consolar os que são aflitos se você tiver ocasião também muito útil e corrigir os que erram se você tem condições disso uma pessoa por exemplo que se ele ele se prepara bem conhece bem a doutrina estuda se dedica o tempo dele claro que isso varia cada um mas tem pessoas que tem condição para isso eles pensam às vezes até que eles não tem condição mas eles podem ter se preparando se esforçando eles vão entendendo melhor a doutrina eles vão conhecendo a verdade e então eles podem no emprego deles com os colegas com pessoas com quem eles tratam se vê um protestante iludido coitado com as heresias e ele vai e pega mas como é que você sabe que esse livro aqui é sagrado com a bíblia explica a ele o que é isso estudou e ele tira aquela pessoa da ignorância do erro da heresia é um bem enorme muito maior do que dar qualquer esmola e por isso aqueles que tem condição tiveram mais estudo que podem pegar um livro muito bom de apologética contra protestantes em particular eu digo protestantes porque o problema aqui é esse maior se fosse na Europa seria contra o malmetismo aqui é isso então você pega isso estude bem aprenda bem a doutrina tire dúvidas peça indicações para não comprar qualquer livro e depois você com esse saber você pode fazer obras de misericórdia é como alguém que está juntando dinheiro para dar esmola e aí é muito mais importante isso que se poderia fazer cabe aí a iniciativa de vocês estudar até a condição você pode fazer por exemplo uma célula de estudo em que se pega um bom livro cada um estuda um capítulo e alguém faz uma exposição um ou outro aí vai se vendo quem tem mais aptidão tem gente que tem mais aptidão é assim às vezes até um sabe mais mas o outro tem mais aptidão para explicar existe isso e aí esse outro poderiam depois fazer alguma coisa chamavam um amigo que fosse protestante para conversar com ele com tranquilidade sem briga não adianta briga leva conversa e aí coloca tal questão tal questão tal questão e aí você está vendo se está errado não está certo isso aquilo e vai ajudando a converter essa obra de misericórdia vale mais muito mais do que as de misericórdia corporal é um exemplo é só um exemplo e uma sugestão há outras coisas aqueles que por exemplo não tem capacidade ou aptidão para ensinar para corrigir os que andam no erro mas que estão em casa com um parente difícil uma pessoa difícil e suportam com paciência isso aqui sofrer com paciência as fraquezas do próximo um parente de idade obra de misericórdia e essa espiritual tem valor grande valor então enfim cada um pode meditar sobre isso e tirar as conclusões cabíveis para a sua vida passamos agora para o capítulo quinto muito importante porque é algo com o que nós lidamos todo dia em especial no domingo muitos tem que lidar com isso e que é justamente o obstáculo que impede a nossa felicidade que é o pecado uma vez São João Bosco juntou uma meninada lá toda a meninada lá vindo da rua tinha aqueles garotos rapazes estava na zoadeira aquela confusão e ele na hora que ele vir não sabia como lidar ele disse meus filhos façam qualquer coisa só não façam pecado pronto realmente é isso que que Deus diz a nós de certo modo façam o que que Santo Agostinho dizia ame a Deus e façam o que quiserem por que? porque se você amar a Deus você não vai pecar e não pecando você pode fazer qualquer coisa você tem a liberdade dos filhos de Deus então esse tema é central e embora já tenhamos visto algumas vezes aqui devemos insistir em algumas coisas voltar a esses temas explicar dos pecados e das espécies principais pergunta de número 942 quantas espécies há de pecado? o pecado está aí pecado original e pecado atual duas espécies de pecado sendo que a outra atual se divide em pecado venial e mortal está aí o esquema no qual que é o pecado original resposta o pecado original é aquele com o qual todos nascemos exceto a santíssima virgem Maria e que contraímos pela desobediência do nosso primeiro pai Adão que males nos causa o pecado de Adão os males causados pelo pecado de Adão são a privação da graça a perda do paraíso a ignorância a inclinação para o mal a morte e todas as demais misérias como se apaga o pecado original o pecado original apaga-se com o santo batismo é da maior importância nós compreendemos o que é o pecado original alguém poderia perguntar bom por que é tão importante assim já que se eu me batizei eu não tenho mais pecado mortal ou original perdão não tenho mais pecado original desapareceu para que eu vou me preocupar tanto com isso de uma coisa do passado que desde menino pequeno eu já fui batizado e não tenho mais o pecado original porém nós temos que ver os efeitos desse pecado original temos que entender o que ele é e os efeitos porque é uma verdade o pecado foi apagado em nós mas os efeitos estão em nós em maior ou menor medida e eles influenciam toda a nossa vida e mais ainda a vida da sociedade hoje poucos dias semana passada estava dando nas conferências sobre educação e citava o exemplo de um ministro japonês ele dizia o seguinte que existem dois tipos de política a política que leva em conta a existência do pecado original e a política que não leva em conta a existência do pecado original e eu fazia uma aplicação estava falando sobre educação podemos dizer também que existem dois tipos de educação a educação que leva em conta o pecado original e a educação que não leva em conta o pecado original o pecado original é fundamental a compreensão, porque se nós negamos isso e todo o naturalismo nega isso o que é que se diz? Que a criancinha inocente nasce boa. Não, ela não nasce boa. Ela não manifesta maldade ali. Mas logo no começo você vê algum egoísmo, alguma coisa. E no entanto o mal está ali. De tal modo de que quando ela é levada para a pia batismal o padre, a primeira coisa que ele faz são três exorcismos. O primeiro sopla três vezes, sai daí demônio, dá lugar ao Espírito Santo, etc. Depois faz outro exorcismo, depois outro exorcismo. Três exorcismos antes no rito tradicional, antes do batismo. Então por que ele exorcismo a criança? Porque há uma influência do maligno ali. Porque o pecado original Adão esquematizemos aqui um pouco nosso primeiro pai ele foi criado elevado a ordem sobrenatural com a graça santificante e se discutiu no passado. Havia quem dizia que a justiça original era a integridade da natureza. Teólogos diziam isso. São Tomás foi um dos primeiros que claramente disse que não. A justiça original incluía também a graça santificante. Jamais houve estado natural do ser humano. Historicamente nunca houve. ele já foi criado com a graça santificante. E além disso ele recebeu já que a graça santificante colocava-o ligado submetido a Deus Deus a graça santificante. Então ele se ligava a Deus pela graça santificante. Então ele tinha outros dons além disso. Ele tinha o dom da integridade o dom da impassibilidade o dom da imortalidade e o dom da ciência infusa. A graça santificante o fazia aquilo de Deus e merecedor do céu. Da bem-aventurança. A integridade fazia com que as forças superiores da razão dominassem as paixões da alma. As paixões do apetite sensível etc. A imortalidade a integridade perdão a impassibilidade fazia com que a alma dominasse o corpo de tal maneira que ela não sofria nada. Dores tudo isso doenças não havia nada disso. A imortalidade o nome já diz ele não passava pelas dores e pelas dificuldades da morte. E finalmente a ciência infusa que era uma ciência necessária para começar o gênero humano. Essa é uma das grandes indícios que mostra a falácia do evolucionismo. Porque o evolucionismo mostra lá uma hora lá uma macaca que para e um hominídeo. Só que eu não sei como é que ele ia se virar para ir para frente. Porque se você pegar uma criança hoje um homo sapiens e já houve casos. Já houve casos. Você pegar um menino pequenininho e botar para uma macaca ou para um lobo criar ele não vai para lugar nenhum. Ele vira um bichinho. Ele é um ser humano mas ele não desenvolve nada. Ele fica como um bichinho porque ele não recebe nada. Ninguém pode dar o que não tem. Correto? Já houve casos chamados meninos lobo. meninos que às vezes até a própria loba perde os filhos e vai e pega o menino escondido. A mãe vai trabalhar na roça na sécula. A anterior pessoa trabalha na roça não deixava a criança no canto lá no matozinho. Aí vinha o lobo a loba pegava o menino e levava. Não para comer mas para criar. E ficava amamentando a criança. Ninguém sabia mas isso era bom. Anos depois vinha um caçador achava lá um menino todo encarquilhado dando de quatro até os dentes já crescidos de tanto ordeosso como um lobo e um bichinho você pegava ele rosnava que não um lobo. Tentavam reeducar como ser humano mas era difícil conseguir. Difícil. Às vezes melhorava um pouco mas e no estado que ele estava ali não saía. Quer dizer no meio dos lobos não saía para lugar nenhum. Então como é que um evoluído lá que não era nem homem sei lá o que que era era meio e como é que ele ia desenvolver fazer cultura fazer tudo se não tinha ninguém com ele lá e era uma macaca ele não ia fazer ele não ia para lugar nenhum. Então Adão foi criado com a ciência muitíssimo elevada. E às vezes nós vemos que povos mais antigos muito antigos são mais desenvolvidos do que os que vieram depois. Houve uma decadência. então tudo isso ele recebeu porém teria que passar por uma prova a prova era relativamente muito fácil de cumprir era simplesmente não ingerir não comer o fruto da árvore da ciência do mal do bem e do mal e para ele era muito fácil porque ele não tinha tentações então quando ele caiu por causa de Eva que foi a primeira que caiu e depois o levou ao pecado quando ele caiu todos os males fundiram sobre ele porque como se diz ele foi espoliado no sobrenatural nas coisas divinas e ferido na sua natureza então ele perdeu a graça santificante com o pecado ele perdeu a graça santificante com isso ele ficou inimigo de Deus e portanto a partir dessa revolta dele em relação a Deus também as suas potências inferiores se revoltaram contra as potências da razão da razão contra a razão então ele perdeu a integridade perdeu a impassibilidade a imortalidade e diminuiu bastante a sua ciência infusa ele já tinha ciência mas foi perdendo com o tempo então ele foi espoliado no sobrenatural porque isso aqui tudo eram dons chamados pré-ternaturais não eram sobrenaturais então no don sobrenatural ele perdeu completamente os outros ele foi espoliado diminuiu e daí vieram as feridas do pecado original porque nas quatro nas quatro potências da alma de Adão do homem em geral inteligência vontade apetite concupiscível e apetite irascível inteligência vontade todo mundo percebe o que é apetite concupiscível é aquilo que busca o objeto sensível em si mesmo as coisas sensíveis e o apetite irascível é aquilo que busca coisas que exigem um certo esforço então aqui ele teve a ferida da ignorância aqui ele teve a ferida da malícia aqui ele teve a ferida da concupiscência e aqui ele teve a ferida da fraqueza da preguiça que eu falei um pouco na pregação preguiça fraqueza ele quer fazer uma coisa quer mas amanhã eu faço amanhã eu faço nunca faço então todo esse prejuízo de Adão que passou a porque o que é que acontece Adão estava ali como chefe da do gênero humano e a natureza humana estava resumida nele ali então Deus ligou o cumprimento daquilo a transmissão desses donos e da graça santificante como ele perdeu então ele transmitiu a natureza humana espoliada no sobrenatural e ferida nos donos no natural então a transmissão que devia ser de vida passou a ser uma transmissão de morte o pecado original é transmitido pela geração com a geração transmite a natureza humana transmite também o pecado original não é um pecado pessoal nosso pessoalmente foi o pecado de Adão mas é um pecado de natureza está na nossa natureza essa natureza espoliada do sobrenatural e ferida no natural e até onde vai a geração vai também o pecado original então nosso Senhor veio e nos redimiu porque se não fosse a redenção de nosso Senhor todo mundo ia para o inferno ele nos deu os meios de vencer o pecado original através do sacramento do batismo mas ele fez de tal maneira que a graça santificante nós reavemos com o batismo mas as fraquezas ainda ficam então nós temos que justamente curando por assim dizer em todo o curso de nossa vida combatendo contra essas dificuldades e elas serão matéria de mérito para nós na medida em que nós lutarmos contra nossas fraquezas e procurarmos crescer em santidade então toda a nossa vida é marcada por essa dificuldade se você pegar os poetas pagãos eles diziam por exemplo Horácio eu vejo as coisas melhores eu as experimento mas eu sigo as piores um poeta latino antes de Jesus Cristo ele tinha consciência vida é o melhor a provoca deteriora a sequar eu vejo as coisas melhores ele via eu experimento essas coisas melhores mas eu sigo as piores o que é isso? a constatação clara do pecado original a inteligência percebe isso aqui é o que é o bom mas ele é atraído pelas coisas ruins você pensa que muita gente nós mesmos quantas vezes não experimentamos isso? percebem percebem mas vão atrás são atraídos arrastados pelas que não prestam o que aconteceu foi o seguinte no caso de Nossa Senhora Nossa Senhora tinha o débito do pecado por quê? porque era uma filha de Adão ela estava na linha da geração portanto a geração transmitia o que? o pecado ela deveria também ser atingida pelo pecado original mas no caso dela ela foi redimida de uma maneira diferente e superior foi uma redenção preservativa como alguém que vai cair no buraco está no caminho do buraco e alguém chega e livra não, não passa por aqui não salvou a pessoa mas salvou preservando da queda enquanto que para nós nós todos coitados caímos no buraco mas nosso Senhor depois nos tirou dos reis de Minas estão entendendo? então no caso da Santíssima Virgem Maria foi diferente agora quanto aos donos muitos ela teve mas outros não vejam por exemplo o caso da imortalidade nosso Senhor não morreu? então ela provavelmente só nem morreu para imitar nosso Senhor isso é discutido mas eu acho que sim porque para seguir pela imitação de Jesus Cristo diz morrer por nossa causa e sofrer coisas sofreu coisas a Santíssima Virgem também sofreu então esses donos estavam ligados no caso aí eram superados pela necessidade de seguir a nosso Senhor e isso é um exemplo para nós porque a gente pode dizer a Virgem Maria era elevadíssima mas também ela não sofria ela não morria isso aquilo não tinha problema nenhum com ela não teve muito problema e ela sofreu dez vezes mais muito mais do que nós sofreu pela compaixão ela é Nossa Senhora das dores pela compaixão em relação a Nosso Senhor exatamente a vida dela foi entre o Presépio e o Calvário e ela passou sob essa tensão toda digamos assim porque ela sabia que isso ia acontecer o profeta Simeão já tinha predito então ela passou a vida toda vendo aquele menino crescendo se tornando rapaz e sabendo que um dia ia ser aquele sofrimento então este é o primeiro pecado pecado com o qual todos nós nascemos o pecado que marca pelas suas consequências toda a nossa vida e portanto não nos nos surpreendamos se vemos essas dificuldades todas essa dificuldade para avançar no caminho do bem porque faz parte dessas consequências do pecado original e que está em todos e portanto nós achemos que essa criancinha pequenininha não tem mal nenhum se algum mal fez a sociedade ela é uma vítima não é só isso as vítimas tem vítima sim mas tem algo de culpa própria da pessoa de não correspondência de ruim intimidade também tem esse aspecto seria a morte aí seria uma passagem quando eu digo aí a morte porque a morte é um processo violento certo é um processo justamente quando o corpo não é mais capaz de conter a alma não há adaptação então e a gente sabe que é difícil o maior medo nosso é esse certo é preciso muita vida espiritual para chegar ao ponto daqueles trapistas daqueles monstros contemplativos que quando morriam eles estavam na enfermaria doentes para morrer aí mandavam pegar a palha para ele morrer na palha ele só morria na palha então quando você estivesse assim doente e ouvisse alguém dizer pega a palha porque então se conta de um que estava tão elevado de santidade ele estava doente lá velhinho quando ele viu ou escutou o pessoal manda pegar a palha ele ficou tão alegre ele levantou para pegar a palha tanto que ele ia morrer que melhorou caso se conta dos trapistas mas aí são pessoas que tinham uma vida de santidade para você entender a regra deles nunca falavam bom exercício nunca falavam só só para rezar as coisas de Deus ou coisas reuniões as coisas mas falar conversar bater não não tinha isso boa pergunta viu os cartuchos tem feminino os trapistas eu não sei boa pergunta é eu também não estou agora lembrando não os cartuchos tem um ramo feminino cartuchos que são outra ordem muito rigorosa que também não se fala só se fala um dia uma recriação por semana são os cartuchos ah não sei qual é eles tem uns costumes particulares tem costumes assim não sei qual é o costume se é dos trapistas ou dos cartuchos mas eu acho que dos cartuchos nem coloca o nome é anônimo nem coloca o nome então é nós já vimos aqui os males causados pelo pecado de Adão e como se apaga o pecado original mas é mas é importante assistir nessas consequências que muitas vezes ficam em nós pergunta de número 946 que é o pecado atual é outra espécie de pecado o pecado atual é aquele que o homem chegado ao uso da razão comete por sua livre vontade o pecado original não depende da nossa vontade nós já nascemos com ele mas o pecado atual sim depende da nossa livre vontade em todo pecado há o voluntário o pecado está aliás o pecado está no voluntário quando você quer examinar se você cometeu aqui e ali um pecado você tem que ir primeiro nisso na sua vontade sua vontade inclinou-se para o mal com conhecimento aí está o pecado está no voluntário se algo atingiu esse voluntário então já diminuiu a razão de pecado quantas espécies há de pecado atual há duas espécies de pecado atual o mortal e o venial que é o pecado mortal o pecado mortal é uma transgressão da lei divina pela qual se falta gravemente aos deveres para com Deus para com o próximo ou para com nós mesmos deveres para com Deus para com o próximo para com nós mesmos tenhamos sempre em mente isso aqui porque é um como que um resumo dos mandamentos você pode pecar contra Deus contra o próximo ou contra si mesmo por que se chama mortal chama-se mortal porque dá morte a alma fazendo-a perder a graça santificante que é a vida da alma como a alma é a vida do corpo que mal causa a alma o pecado mortal está aí o resumo no outro esquema aí principais efeitos do pecado mortal destrói a graça santificante quem comete um só pecado mortal destrói a graça santificante em si próprio se ele recebeu no batismo se ele a recuperou na confissão ele perde por um pecado mortal depois expulsa a santíssima trindade a gente parar para pensar só meditar nesses efeitos a gente tem matéria bastante para meditar nessa quaresma poder pode mas a gente vai ver depois isso aí expulsa a santíssima trindade porque perdeu a graça santificante não há mais complacência nem do pai do filho nem do espírito santo então se põe para fora Deus a santíssima trindade refletam bem isso terceiro destrói méritos porque quando estamos em estado de graça e cumprimos obras boas nós adquirimos méritos para a vida eterna nós não podemos adquirir mérito nenhum por nossas próprias forças é verdade porém Deus quer que nós colaboremos com ele por isso ele nos deu a graça santificante para que nós tenhamos as graças santificantes e as virtudes também que é como um organismo espiritual e o organismo o que ele faz? ele age agindo esse organismo sobrenatural ele obtém em união com a graça de Deus correspondendo a graça de Deus ele obtém méritos nosso Senhor quer essa colaboração ele não vai nos salvar automaticamente ele vai nos salvar como seres humanos que tem vontade livre então ele nos dá essa participação de sua vida que é a graça santificante que através das virtudes nos leva a realizar atos que conseguem méritos diante de nosso Senhor méritos esses que podem ser aplicados para ele próprio ou para o próximo ou para falecidos também dependendo de como ele reza ou dependendo do bem da plástica de Deus no caso dos que são consagrados a Nossa Senhora é a Santíssima Virgem que decide tudo pois bem se a pessoa começa um pecado mortal todo esse depósito dele entre aspas vai pelo ralo do esgoto você vê o que causa um pecado mortal um só finalmente deixa a alma suspensa sobre o abismo do inferno o que é isso vejam bem alguém que está em estado de graça o estado de graça o estado de graça e o estado de glória o que é o estado de glória é o céu a visão beatífica então esses dois estados não diferem essencialmente é só a condição que muda porque é como se fosse a graça de Deus uma semente e a glória a árvore desenvolvida uma semente não difere essencialmente de uma árvore está lá tudo ali só falta desenvolver mas está lá se não houver semente não há árvore você põe a semente na terra rega aquilo vai nascendo pequeno porque crescendo até ficar uma árvore dessa enorme essa árvore aqui enorme que nós temos aqui suma uma veio no bolso do padre está batendo no padre então esse Rio de Janeiro a semente botou e está essa árvore enorme que dá uma sementinha desse tamanho mas dá uma árvore de 30 metros o que é isso é a semente e a árvore falta o desenvolvimento a condição é diferente mas essencialmente é a mesma coisa então a vida da graça não difere essencialmente da vida da glória quem está em estado de graça tem um céu dentro dele se a Santíssima Trilhade está lá dentro habitando quer alguma coisa a mais você não vê mas a fé nos diz pois bem indo para o outro lado aquele que está em pecado mortal o estado dele não difere também do estado daquele que está no inferno aqueles que estão estavam brincando o carnaval no meio daquelas baixezas imoralidades etc eles podiam estar se divertindo muito alegres mas o estado da alma deles é não difere essencialmente das almas que estão no inferno queimando como brasas ardentes como Lúcia viu alguns três pastorinhos não difere é o mesmo estado o que a diferença é só a condição porque a condição deles muitas vezes é uma condição de gente alegre os pecadores muitas vezes estão rindo à toa às vezes não não demora muito tempo depois eles passam levam o contra-golpe apanham da vida mas muitos deles estão alegres não estão se perguntar está tudo bem tudo bem não é um problema um desses aí sei lá ganhando bem rico despreocupado com saúde esses jogadores de futebol por exemplo eu fiquei com pena quando caiu aquele avião não sei de nada mas feito novo jogador de bola se for bom aí ganha sei lá quantos jogador de bola aí ganhando 500, 600, 700 mil reais por mês na mão de um garoto de 20 e poucos anos de 19 anos meu Deus do céu e você vai perguntar ele está bem saúde forte está aí na vida aí desse jeito mundana então ele está bem mas é a condição que está diferente a condição num ponto quer dizer num lado ele está numa condição que sensivelmente agradável no outro a condição é diferente lá no fogo mas não difere ele estando em pecado é o mesmo estado de uma alma danada não tem Deus apenas o dano não tem apenas o sentido mas tem o dano embora ele não sinta ainda porque está distraído com as coisas sensíveis mas no fundo é isso então vocês podem constatar que o céu e o inferno estão de certo modo entre nós e é por isso às vezes que você vê certos lugares que parecem um céu um pouquinho é claro você sente uma coisa melhor e certos lugares que os próprios pecadores dizem isso aqui é um inferno eles viram porque eles sentem eles sentem alguma coisinha claro mas sentem certos ambientes eles percebem não se diz que lugares de pecado chamam de inferninho por que eles dizem isso? são eles mesmos que impõem o nome e outros parecidos por que? eles mesmos percebem então o céu e o inferno já estão entre nós de certo modo o que muda é a condição pode acontecer que os que estão no céu entre aspas estão em estado de graça estejam sofrendo e os que estão no inferno ou seja estão privados da graça estejam numa vida aparentemente onde tudo corre bem mas não corre corre mas não corre não para o bem corre para o mal então a alma que está em estado de pecado está como o que? suspensa sobre o abismo do inferno São Tomás de Aquino que escreveu a Suma Teológica que tem uma visão tão extraordinária do sobrenatural que queria queimar Suma Teológica porque ele não sei repare ele tinha tido revelações tão altas que ele queria queimar Suma Teológica impediram graças a Deus que ele fizesse isso e mais uma vez perguntaram a ele assim como tem aquela pergunta da irmã dele que ele responde com uma palavrinha só uma vez perguntaram para ele qual foi a coisa que fez mais você se surpreender então ele podia sei lá falar alguma coisa das investigações dele das coisas extraordinárias que ele chegou com a contemplação e com o estudo profundo o que ele respondeu? uma coisa que mais me surpreendeu foi ver um homem em pecado mortal deitar e dormir São Tomás respondeu assim a coisa que mais me surpreendeu na minha vida foi ver um homem em pecado mortal e dormir deitar e dormir porque ele via as coisas na luz pelo menos o mais próximo possível que o ser humano podia chegar enxergar as coisas ele via justamente o que eu acabei de dizer a vocês mas que a gente não sente isso quer dizer o inferno está entre nós e o céu também na medida que a gente tem pecado mortal o inferno está entre a gente então como é que uma pessoa dessa dorme? dorme dorme até demais são até mais preguiçosos impressionantes impressionantes mas o efeito é esse os quatro efeitos do pecado mortal em nós propriamente falando o pecado vamos entrar agora no pecado venial mas antes ele dá a gente já viu isso as condições para um pecado mortal porque muita gente existe a maioria que são as almas relaxadas os casca-grossos como diz o povo mas existe também uma certa porção de gente que são almas timoratas que tendem para o escrúpulo e o escrúpulo é algo mal o padre tem que ter paciência de tratar mas é algo ruim é um problema que muitas vezes radica em algo psicológico não sempre mas radica às vezes é ignorância também não compreende direito as coisas se você esclarece a pessoa se a pessoa não tiver o problema psicológico quando você esclarece ela entende e sai daquilo em pouco tempo agora quando ela fica em aquela coisa é porque em geral há uma disposição psicológica que não é lá muito boa então ele fica naquilo então dá muito trabalho é o chamado escrupuloso ele tem medo ele acha que tudo é pecado e fica nesse estado então faz sempre bem a gente lembrar que pecado mortal não é como você tomar um tropeço e cair uma pedra assim que você faz um tropeço e cair e cometer pecado mortal não é assim também por quê? porque além da gravidade da matéria ou seja o preceito é grave há preceitos que admitem parvidade de matéria ou seja matéria pequena há outros que não admitem se você cair no pecado contra a castidade cai o ponto final não admite matéria pequena é pecado é pecado mas se você por exemplo roubar o roubo admite matéria pequena se você roubar dois reais três reais você não cometer o pecado mortal cometer um pecado mas não um pecado mortal se você cometer se você roubar uma quantia maior sobretudo se for um pobre aí sim isso é um pecado mortal então admite então há coisas que são matéria grave outras não são depende mas além disso há mais duas coisas que cuja existência concomitante é necessária para que haja um pecado mortal e são além da gravidade da matéria diz a pergunta a resposta da pergunta 951 se requer a plena advertência dessa gravidade você sabe que é grave às vezes pessoas assim estava na dúvida não sabia se deveria comer carne nesse dia e não era para comer ele comeu aí depois que ele se dá conta estou em pecado mortal não está em pecado mortal por quê? porque falta a advertência a gravidade da matéria ele não sabia não sabia não pegou estão entendendo? porque há coisas que a pessoa sabe alguém que nem um pagão que vai matar um outro ele sabe que é pecado aquilo ali está lá na natureza dele derramar sangue todo mundo sabe não precisa ninguém dizer ele sabe que é pecado que é um pecado grave aquilo ali sabe que aquilo não presta o Dom Lefebio interrogava os africanos quando um matava o outro e matava muito ele perguntava você sabe que você fez uma coisa errada agora ele sabia percebia era um salvário mas sabia está na natureza mais um preceito da igreja ou coisas parecidas coisas que são da lei positiva muitas vezes não sabe e não cometem pecado se não sabe não comete se você se enganou por alguma coisa não precisa arrigou nem precisa se confessar arrigou e não cometeu o pecado mortal porque porque não advertiu na gravidade da matéria e depois e além do mais é preciso a vontade deliberada de cometer o pecado ou seja você adverte a inteligência adverte isso aqui é grave e você se entrega não eu quero ponto final e a coisa é grave então nesse caso há essa essa aversão de Deus e essa conversão à criatura essa conversão desordenada essa afeição desordenada à criatura porque alguém pode ter claro afeição à criatura mas essa afeição tem que ser ordenada ordenada aqui a Deus a criatura se torna como o que um intermediário mas primeiro Deus eu amo a criatura por causa de Deus quando esse amor à criatura se extrapola de maneira desviada de Deus então há algo de pecado então o pecado mortal isso é essa conversão à criatura com tal desordem que leva a uma aversão de Deus por isso o pecado mortal o pecado venial ele é um pecado mas ele é bem menor ele não leva a essa aversão de Deus alguém que comece o pecado venial não não desvia de Deus ele como por assim dizer diminui a marcha enfraquece mas ele continua no caminho reto que vai para Deus porque essa conversão à criatura não chegou a levar a uma aversão de Deus mas no caso do pecado original não o voltasse para a criatura leva a uma aversão de Deus ele se distancia de Deus ele sabe que Deus não quer aquilo e Deus diz que isso é grave mas ele quer fazer aquilo e ele faz então quando essas três coisas estão juntas não há pecado mortal então para vocês entenderem por exemplo eu acabei de dizer que no caso de um pecado contra a castidade qualquer desses pecados é grave não admite gravidade de matéria então alguém pode dizer então qualquer coisa contra a castidade é pecado mortal pode haver coisas pode haver pecados veniais contra a castidade em que sentido porque mesmo havendo gravidade de matéria faltam as outras duas condições estão entendendo alguém por exemplo que no sono vem pensamentos estranhos ruins e ele mais ou menos aceita não sabe exatamente havia o sono o sono diminui o voluntário todo mundo sabe disso diminui a advertência da coisa você está com sono então naquelas condições não é um pecado grave por quê? porque imora a matéria seja grave houve circunstâncias que fizeram diminuir o voluntário estamos entendendo? então é um pecado venial contra a castidade na medida em que a pessoa não teve consciência clara da coisa então tem que haver essas três condições quando não há ou quando a matéria é pouca então nós nos encontramos diante do pecado venial o que é o pecado venial? o pecado venial é uma leve transgressão da lei divina pela qual se falta levemente algum dever para com Deus para com o próximo ou para com nós mesmos por que se chama de venial? por que é leve em comparação com o pecado mortal? por que não nos faz perder a graça divina? e por que Deus facilmente o perdoa? não é necessário a pessoa ir para a confissão pedir perdão de pecado venial é bom mas não é necessário inclusive ele tem que tomar um cuidado que as vezes ele vai pedir perdão do pecado venial mas ele não está nem aí aquilo é venial chega lá e fala eu fiz isso não é pecadorável ele vai e fala não está nem aí ele está cometendo pecado por que? porque ele está fazendo pouco da confissão ele não está com o menor arrependimento daquele pecado venial por isso deve se tomar cuidado na confissão se a pessoa vai confessar um pecado venial ele tem que ter alguma resolução de combater aquilo ou então se é uma confissão ele deve contar algum pecado mortal pelo menos no passado porque se ele vai contar um pecado venial e não está nem aí aquela confissão dele inválida e aí a coisa cai em desrespeito muita gente não se dá conta disso cuidado se vai confessar examine examine não é porque viu o padre sei lá examine e depois de examinar examinar você veja bem esse pecado venial se é venial eu não quero mais cometer está bom você tem um propósito para o final está bom mas não vai de qualquer maneira porque pode acabar criando uma certa mania e isso vai vai complicar o pecado venial pode ser perdoado até pela própria comunhão alguém que examina só tem um pecado venial não vou comungar ele comunga e a comunhão tira o pecado venial venial uma oração uma boa ação nosso Senhor perdoa através disso ele é facilmente perdoável ao contrário do pecado mortal o pecado mortal como vocês devem saber exige a confissão com pelo menos a atrição ou o ato de contrissão perfeito que não consiste só em pegar o catecismo e ato de contrissão meu Deus não me arrependo não é isso tem que estar na alma isso a gente dificilmente sabe não sabemos daí a vantagem da contrissão porque se você está com medo do inferno você sabe que aquilo está errado você não quer mais fazer você está não está com um ato de contrissão você não tem aquele amor a Deus você não percebe nada você quer se livrar daquilo e você vai para o pátio se ajoelha e confessa há o perdão você tem certeza ponto final e isso é a grande vantagem da confissão porque 954 então não se deve fazer grande caso do pecado venial não isso seria um erro enorme porque o pecado venial contém sempre uma ofensa a Deus e causa prejuízos não pequena alma sempre essas duas coisas mas a primeira delas é isso é sempre uma ofensa a Deus eu vejo muita gente que às vezes vem se confessar sinceramente mas é uma maneira moderna sem perceber muitas vezes a pessoa acredita sem perceber mas ela tem aquele jeito então eu sei que eu fiz mal a mim mesmo que eu me tornei feio depois que eu fiz aquilo e eu sei que isso me prejudicou é sempre aquilo ele, ele o subjetivo as pessoas estão assim nós somos criados nisso somos crias do subjetivismo então a tendência nossa é essa é sempre a gente essa coisa a gente está inclinado sobre nós mesmos é a verdade que tudo isso existe você fica feio depois do pecado você se sente menor depois do pecado tudo isso é verdade mas há um efeito existe a causa atrás disso que é a ofensa a Deus e isso é o principal a primeira coisa é que você ofendeu a Deus porque senão você vai conversar com um perfeccionismo alguém que quer fazer sua alma muito bonitinha e que realmente ficou feio com isso então é Deus que exige de você essa é a primeira coisa se você não tiver isso em mente nos seus espíritos sempre a sua piedade sua vida espiritual será será manca será como um coxo uma coisa meio será fraca será frouxa porque é sempre aquela coisa voltada para si próprio e não para os direitos de Deus sobre você então aqui está bem dito claro primeiro uma ofensa a Deus primeira coisa e a gente não quer ofender a Deus nem pouquinho e depois prejuízo para prejuízos não pequenos a alma que prejuízos causam o pecado venial primeiro enfraquece e esfria em nós a caridade segundo dispõe-nos para o pecado mortal importantíssimo é como aquela história do maconheiro a maconha não faz muito mal não é como um cigarro forte tudo aquilo aquilo só que a gente sabe que além dos males que faz que não são poucos dispõe para a cocaína a gente começa com a maconha e aquele enfraquece ele fica ali nole lá um dia ele vai um negócio pior e aí meu amigo não sabe vai parar né então terceiro faz-nos merecedores de grandes penas temporais neste mundo e no outro grandes penas temporais aqui nesse mundo ou no outro alguém que está apanhando a vida aí pode ser pelos seus pecados veniais e todo pecado leva a um hábito mal e a pessoa que se acostuma com os pecados veniais ela cria um hábito do pecado venial e como se chama esse hábito do pecado venial a tibieza que é uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano ele fica tíbio morno ele ele fica calculando a vida dele não cair em pecado mortal mas o resto sai por aí um sujeito desse dificilmente se salva no mundo de hoje então dificílimo você vê o padre Faber eu acho que é naquele livro clássico dele o progresso espiritual um livro interessante o padre Faber um inglês convertido ao catolicismo no século XIX e ele ele fala com termos muito duros da tibieza ele fica como é que o sujeito desse vai se salvar se ele dizia isso no século XIX o que é que a gente pode dizer hoje desses tibios por aí é eu não vou entrar nesses negócios aí de carnaval mas vou dar uma olhadinha assim aí volta chega lá dá uma olhadinha não sei é vai te dar uma dançar um pouquinho não tem nada de mais não ele vai calculando não acho que não cometi pecado mortal eu acho aonde que ele vai um sujeito ele vai se segurar aonde o sujeito desse vai se manter em graça então os pecados veniais são pra ser olhados seriamente porque vai se criando o hábito a pessoa vai enfraquecendo a doença vai aumentando e ele vai ele vai criando essa 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 indiferença e se passar pro mortal pronto aí o caso se torna quase desesperado só uma graça de Deus muito poderosa pra que ele saia é preciso muitas vezes que rezem por eles é o que se dizia na aparição de Fátima muita gente vai pro inferno porque não há quem reze por eles já entraram num estado assim de indiferença porque o inferno tá dentro deles mas há condição diferente como eu disse a vocês eles às vezes tão bem sensivelmente bem e vão nessa vida vão nessa vida então na próxima próxima aula nós passaremos então a tratar do capítulo da segunda parte não segunda parte não ainda não chegamos mas vamos passar a tratar dos vícios capitais além dos pecados graves existem chamados vícios capitais também chamados pecados capitais são sete nós veremos na próxima aula do capítulo Obrigado.